Nesse aqui também quero falar sobre o ataque do Cruzeiro, vivendo uma fase excelente aqui na Série B. Por incrível que pareça, muito melhor do que quando começamos. O Cruzeiro aí que marca pelo menos um gol a 11 rodadas consecutivas. O último jogo que o Cruzeiro não marcou gols foi naquele empate em 0x0 muito feio contra a equipe do Brusque, fora de casa, na 26ª rodada da competição. E essa goleada contra a Ponte, além de ter mostrado esse excelente início do ataque do Cruzeiro, principalmente desse segundo turno em diante, mostra que o Edu também, dando conta do recado, ele marcou esse gol contra o Náutico, voltando a marcar depois de 14 partidas, o maior jejum da sua carreira, voltou a marcar depois de 14 jogos contra o Náutico nessa goleada por 4x0. E além disso, o atacante vive uma fase realmente iluminada. O Edu é o atendido do Cruzeiro com 21 gols marcados na atual temporada, porém 10 desses são, apenas 10, são na Série B. Ano passado ele fez 17 gols pelo Brusque, então a meta eu diria que do Edu é ultrapassar, chegar próximo disso, de 17 gols nessa atual edição da Série B, faltando 6 rodadas. O atacante que, igual falei para vocês, viveu esse jejum, mas hoje, junto com o ataque do Cruzeiro, que cresceu demais nos últimos jogos. O Edu mesmo tem 6 jogos e 5 gols marcados. Nos últimos 6 jogos ele marcou 5 gols, uma média excelente. O Cruzeiro mesmo, em 32 rodadas no torneio, marcou 48 gols, que é uma média também muito alta por jogo. Então, coletivamente, vive uma fase muito boa. Não é só, por exemplo, o Edu, só o Rafa Silva, então é realmente um plantel muito bem qualificado. E uma coisa que surpreendeu, por exemplo, 26 atletas marcaram pelo menos um gol pelo Cruzeiro nessa atual edição da Série B. Então, o Cruzeiro marcou 48 gols e 26 foram de atletas diferentes. Olha que coisa absurda, realmente mostra a força do Cruzeiro nesse ano. Muito bem comandado com palpas do ano. Aqui com vocês, quero falar sobre o site torcedores.com, que trouxe alguns nomes sendo especulados aqui no Cruzeiro, que eu já tinha trago aqui no canal e até sobre algumas alternativas para o Cruzeiro no ano que vem. No caso, são jogadores que eu acho bem improváveis de vir para o Cruzeiro, desses nomes que foram especulados. Então, assim, quero trazer aqui mais para vocês, mais para análise e quero saber se poderia ser uma boa opção ou não para o próximo ano. Primeiro deles que eu quero falar, de acordo com torcedores.com, o Matheus Henrique como um dos nomes especulados, jogador de 24 anos de idade. Aquele mesmo que jogou ali pelo Grêmio de 2018 a 2021, né? Pela equipe do Grêmio ele fez mais de 180 partidas, outros 11 gols e 7 assistências, antes de ser vendido para o Sassuolo lá da Itália. A grande questão aqui pelo Sassuolo, ele no caso foi vendido por uma grana muito alta, algo próximo ali da casa dos 50, 55 milhões de reais. Então, só por aí já pode ver que não seria, o Sassuolo não vai emprestar o jogador para o Cruzeiro, até porque se fosse, por exemplo, um Flamengo, eu acho que seria mais provável. Porque para o Cruzeiro, como que vai? O Cruzeiro fala, não, empresta o Matheus Henrique em um ano, se ele for bem nós pagamos 10, 15 milhões de euros. Totalmente fora da realidade. Então, acho que é bem inimaginável pensar aí no jogador. E além disso, ele vem sendo titular no Sassuolo. Ano passado, 26 partidas e uma assistência nesse ano, essa temporada que acabou de começar. Já tem 7 jogos, todas como titular da equipe, então realmente o nome aí é bem complicado. Outro que eu já cheguei aqui a falar nessa semana, e eu acho que é o mais viável dessa lista, é no caso aí do Marinho, ele que tem 32 anos de idade. Então, está dentro do limite ali da Sassuolo, jogador que está sendo um reserva aí no Flamengo nos últimos jogos, né, nesse ano tem bons números de jogos, 36 partidas, mas a grande maioria delas saindo do banco de reservas. Tem, além disso, 4 gols marcados e 5 assistências. Eu vejo que assim, se o Flamengo não ganhar, por exemplo, a Copa do Brasil e a Libertadores, deve ter uma reformulação muito grande para o elenco para a próxima temporada. E eu não descartaria o Marinho deixar o clube ou algo nesse sentido. A grande questão é que o salário dele é muito alto, algo próximo de 600 mil por mês. Eu vejo que assim, não vou falar aqui porque, nossa, um jogador ganhar 350 mil, 400 mil, é totalmente fora da realidade do Cruzeiro, porque não é, tá? Até porque o Rafael Cabral ganhava 350 mil na Série B pelo Cruzeiro. Então, ano que vem numa Série A, não ficaria surpreso, uma exceção ali de 500, 450 mil por mês, não acho que seria loucura imaginar. Até porque na Série B, quando atou o Rafael com um salário superior a 300 mil. Então, nessa questão sim. Mas será que o jogador que tem contrato com o Flamengo, ainda por mais um ano e meio, gostaria de sair do clube por agora? Essa que é a grande questão. É igual eu falei, só se o Flamengo pensar, não, vamos fazer uma reformulação muito grande, se alguém quiser pegar o Marinho por empréstimo, vai que ajude também a pagar parte dos salários. Eu acho que o Flamengo preferiria emprestar o Marinho para o Cruzeiro do que para um, sei lá, para o São Paulo, para um Santos, para um Palmeiras, um Atlético Mineiro, por exemplo, que seria rival direto pelo título, Fluminense, porque ele iria brigar por alguma coisa. O Cruzeiro, nesse primeiro ano de volta à Série A, não acho que vai incomodar o Flamengo aí, por exemplo, num campeonato brasileiro ou algo nesse sentido. Então, eu acho que até nessa questão, nesse primeiro ano, poderia favorecer em algo nesse sentido. O Marinho que já jogou aqui no Cruzeiro em 2015, 12 partidas, um gol antes dele ser emprestado para o Vitória, fez 21 gols naquele ano, foi jogar na China, depois passou ali pelo Grêmio e pelo Santos. No Santos viveu uma fase absurda em 2020, com 48 partidas, 24 gols marcados, naquela época até foi cogitado a chegar na seleção brasileira e foi comprado pelo Flamengo, nesse início da temporada, por algo próximo de 7, 7 milhões e meio de reais, junto ao Santos. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião sobre o jogador que tem aí 32 anos de idade. E outra aqui que eu quero falar com vocês, os dois últimos, o primeiro do Everton Ribeiro, que é um nome que tem sido especulado há muito tempo, e esse até aqui com razão, tá? Até porque, de acordo com alguns portais do Flamengo, que cobram notícias do dia a dia, o Cruzeiro entrou em contrato com o Everton Ribeiro para saber sobre a possibilidade dele deixar o clube ou algo nesse sentido, porque jogador de 33 anos, ano passado estava em baixa, porém, nesse ano está vivendo uma boa fase, 58 partidas, 7 gols e 8 assistências. Ano passado eu digo que ele foi mal, porque apesar de ter jogado 50 jogos, ele marcou apenas 2 gols e deu 9 assistências. Então, ele estava um pouco queimado com a torcida, mas nesse ano está até sendo convocado para a seleção, eu acho que deve ir para a Copa, então é um jogador que, na minha opinião, não deve sair do Flamengo no ano que vem e, sei lá, eu não vejo o Ronaldo pagando, nossa, 20 milhões de reais para tirar um Everton Ribeiro de 33 anos do Flamengo. Eu acho isso totalmente irreal, então, e até o salário, né, o Everton Ribeiro ganhando mais de 1 milhão por mês, eu acho realmente bem improvável pensar no jogador mesmo, sendo, ah, um presente do Ronaldo pelo número de sócios ou o Pedro Lourenço quer ajudar o Cruzeiro com camisa 10. Mas eu acho que aí sim nós já estamos falando de cifras muito longe da realidade. E outro aqui que eu quero falar com vocês, que foi especulado mesmo, foi o David Terence, 28 anos de idade, porém, que foi naquela época ali, no meio do ano, quando ele estava sendo reserva pelo Atlético Paranaense. Vocês sabem que o Cruzeiro, apesar daquele caso do Vitor Roque, tem uma relação muito boa com o Atlético Paranaense, onde pegou, por exemplo, o Jajá, o Zé Ivaldo, o Pablo Siris, então, tem uma boa relação com o clube e, no caso, foi procurado para saber, né, como que estava a situação do Terence no meio do ano que ele estava sendo mais reserva ali com o Felipão do que titular. Dificilmente ele jogava, mas depois da classificação contra o Palmeiras, que ele foi herói e nas últimas soldadas ali, contra o Palmeiras, na Libertadores, garantindo vaga na final e depois de algumas soldadas muito boas, vestindo a camisa do Atlético nessa reta final do Brasileirão, fazendo a equipe buscar novamente ali um G6 do torneio, o Terence voltou a estar em alta, né, tanto que nesse ano está com ótimos números nessas últimas 10 partidas dele, ele foi muito bem. Tem no total 45 jogos, 14 gols marcados e 8 assistências, é um nome que, se não vivesse uma fase excelente, eu não diria que era totalmente fora da realidade, porque, por exemplo, o Atlético pagou nele 13, 14 milhões de reais para tirá-lo do próprio Atlético Mineiro, tá, do rival, e depois dele se destacar pelo Pinharol. Porém, se ele estivesse numa fase ruim, eu acho que o Atlético toparia tranquilamente em fazer negócio com uns 15, 16 milhões, aí eu acho que já por essas cifras não seria totalmente fora da realidade do Cruzeiro para o ano que vem. E o último assunto aqui desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre o Zé Ivaldo e que história é essa de que, no caso, o Cruzeiro até tentou devolver o zagueiro para o Atlético Paranaense e de que, assim, ele não vai continuar para 2023. Enfim, agora eu vou falar um pouco mais a minha opinião sobre isso, quero aqui falar sobre a notícia que foi divulgada pelo site Goal, que tem credibilidade em relação a esses assuntos, tá. Eles afirmam que o Cruzeiro corretou a devolução do Zé Ivaldo e busca um novo zagueiro para 2023. De acordo com o portal, o Cruzeiro só não devolveu o Zé Ivaldo porque, no caso, a Raposa não tinha opções para repor nessa posição e acabou que não teve essa devolução para o Atlético Paranaense do jogador. Então, ele tem contrato até o final do mês de novembro com o Cruzeiro, até o final da Série B e depois volta para o Atlético Paranaense. Eu já falei aqui para vocês que o Cruzeiro não tem, no caso, uma opção de compra do atleta, ele foi emprestado sem ter, no caso, se pagar 10 milhões de reais, você fica com o Zé Ivaldo. Nós não temos nada disso, então, acaba prejudicando e ele veio aqui pelo Cruzeiro. Realmente, eu gostei demais. Quando ele foi contratado, eu nem acreditei, tá. Até olhei e falei, não, isso aqui deve ser mentira. Porque ele foi o titular absoluto ano passado no Atlético, que foi campeão das Americanas, final da Copa do Brasil. Ele jogou 50 partidas ano passado pelo Atlético, fez 3 gols, então era titular absoluto. Veio de empréstimo por conta de acreditar no trabalho aqui no Cruzeiro. A expectativa é de que ele não fosse muito aproveitado no Atlético Paranaense e ter uma boa relação com o Paulo André, onde eles já trabalharam juntos, já jogaram juntos no Atlético, então ele veio aí para o Cruzeiro. E assim, tudo bem, essa informação é do igual. Agora, o que eu acho, né? Eu achei muito estranho esse negócio de devolução, de devolução do Zé Ivaldo. Porque tudo bem, eu não sei como que ficaria isso, mesmo ele tendo vínculo com o Atlético Paranaense. Se o Cruzeiro devolvesse ele antes do fechamento da janela, ele poderia ser registrado? Se, mesmo fechando a janela, como ele pertence ao Atlético, será que ele já poderia jogar pelo clube? Eu falo isso em relação à janela porque, como assim, o Cruzeiro poderia cogitar devolver o jogador, sendo que ainda nem teria conseguido o acesso matematicamente. Até hoje não conseguimos, né? Hoje, antes de ter jogo contra o Vasco. Mas devolver o jogador faltando, sei lá, 18 rodadas para o fim do campeonato, eu acho isso bem improvável. Mesmo que o Cruzeiro tivesse opções, como assim, né? Se ele chegar para o Pesolano, ah, vamos devolver esse jogador. Porque nós não vamos ficar com ele para o ano que vem e, possivelmente, o salário do Zé Ivaldo deve ser bem alto, né? Eu acho bem provável que isso aconteça, de tentar devolver o jogador. Eu acho, isso aí, não sei, não coloco muita fé nisso. Mas, se ele não fica para 2023, aí, infelizmente, tá, gente? Acho que realmente não deve ficar. É o que eu, Gustavo, torcedor, acho. Não tem informação nem nada disso, não. É só o que eu acho. Porque ele é titulado o Atlético Paranaense. O Atlético, mesmo esse ano, chegando à final da Libertadores, tem problemas seríssimos na zaga. No caso, tem três jogadores que são os três que jogam com frequência. Tirando eles, não tem opção para entrar no segundo tempo, uma partida mista ali. O Zé Ivaldo é titular absoluto no Atlético. E se fosse um time que está passando por uma situação financeira complicada, até que tudo bem. Mas o Atlético Paranaense tem uma condição financeira muito boa. E, no caso, tem feito um bom trabalho. Eu até tenho certeza. Se o Cruzeiro perguntar para o Atlético quantos que eles querem no Zé Ivaldo, eu não ficaria surpreso de se fosse 25, 20, 18 milhões de reais, tá? Porque ele é titular absoluto. Até no valor de mercado dele hoje, já seria, de acordo com o Transfer Market, próximo dos 6 milhões de reais. E olha que eles nem são tão especialistas nisso. Mas eu vejo que, no mínimo, eles iriam pedir um valor bem alto. Porque, primeiro, eles não precisam do dinheiro, não precisam de negociar o atleta. E quer o jogador para o ano que vem. Então, é praticamente uma missão impossível. Mesmo o Zé Ivaldo tendo um carinho gigantesco com a torcida. Ele gosta muito do Cruzeiro. Mas tem uma boa identificação também com o Atlético Paranaense, onde ele é revelado. Então, eu não acho que ele vai fazer Miguel também para não jogar. Ou, ah, não quero jogar no Atlético Paranaense. Não acho que ele vai fazer isso. Acho que é um empréstimo bom. Vai ajudar o Cruzeiro muito, né? Ajudou demais nessa Série B. Mas, para o ano que vem, realmente, é muito complicado imaginar essa permanência do Zé Ivaldo. E você, como que vê essa possibilidade? O que você achou dessa matéria do Goal também? Será que o Cruzeiro tentou devolver o jogador? Por que isso aconteceria? Quero que você deixe aqui embaixo. Lembrando que, nesse ano, 27 partidas, 3 assistências. Jogador que tem seus 25 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Também se inscrever em nosso canal. Ajudar a nós a bater essa meta. 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês aqui de setembro. Aqui na tela final, agora, eu vou deixar outras duas sugestões de vídeo para vocês. Mano, de hoje de manhã, o Cruzeiro e o Ronaldo fechando um novo parceiro para a Raposa. E a expectativa de que isso possa gerar muita receita para o clube nos próximos meses. Vai lá dar uma olhada que história é essa. Além também desse outro aqui que eu postei para vocês. Do Cruzeiro, né? De um meio campista voltando aos treinamentos. Vai dar uma olhada também. E o link aqui embaixo na descrição da BR4Bet para você apostar nesse jogo de hoje contra o Vasco. Muito obrigado a todos por ter assistido até aqui. E até mais. Valeu, galera!